Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer para você o resumo do que aconteceu na semana em relação ao estudo que a gente fez sobre os índices na semana passada. Cola aí! Bom, antes de começar, eu queria só mostrar o que aconteceu semana passada, né? Os ativos que nós falamos, né? A maioria andou bem porque a semana foi positiva. Então a BEV foi no alvo. Relete 3, usando a estratégia do professor André Moraes aqui no contra-ataque, tem um bom trade, né? Andou bastante. Da estratégia de barra com volume, rompendo a congestão, a Petro foi no alvo. E o BBAS chegou a romper aqui, está a caminho do alvo também. Então, da estratégia do IFR2, com média móvel de 200 também, ó. O WEG deu um belo trade. Apple também, ó. Chegou a andar bem ali, passou mais do que o alvo, né? O Facebook foi no alvo e voltou. Então, aqui realmente só deu um para um um pouco mais. E o Z-score com banda de Boeing. Em Embraer, ela foi muito mais além. B3 também foi no alvo ali e andou bem. CPFE também deu entrada e foi no alvo. CESP6, mesma coisa. A LUP11, né? O setor de eletricidade foi muito forte essa semana. BIPAC11, também foi lá no alvo. E a Amazon também andou bastante. Então, foi bem bacana o resultado dessa semana. Bom, fazendo aqui o review do que nós vimos semana passada, o que ficou determinado era que teria possibilidade de compra no setor de eletricidade, no SMLL e no das BDRs, né? E aí eu fui, hoje, fazer aqui a verificação no índice da eletricidade. Então, eu fui rodando ativo por ativo em todas as estratégias que eu tenho acompanhado, né? Então, eu rodei aqui para ver a barra elefante com volume, acima da média, abaixo da média, enfim. Olhei também a regra do IFR, né? Mas a regra do IFR com a média móvel de 200. E a estratégia de banda de bolígrafos e score, elas vão acontecer muito mais com o mercado contra a tendência, né? Então, se a semana for uma semana de alta, ela provavelmente não deu oportunidade nem nos score, nem com a IFR2 com média móvel de 200. Então, o que sobrou foram algumas oportunidades, usando até uma certa adaptação, né? Para poder mostrar alguma coisa aqui que poderia ser feita. Então, a primeira que eu percebi é BR Mols, né? BR Mols, ela tinha uma estratégia de contra-ataque aqui, ó. Pelo fundo da consolidação, uma região importante, onde já tinha sido tocada quatro vezes. E a estratégia correta seria comprar aqui o rompimento da máxima com o stop na mínima. Mas como isso já tinha acontecido, né? E a segunda-feira foi esse dia aqui, você poderia ter pensado em comprar o rompimento do segundo dia ali, né? Já confirmando ali que fez um ponto de retorno. Comprando ali na máxima no 8 com 10, stop 7 com 63 já teria dado parcial, tá? Então, não era 100% enquadrada no modelo, mas deu para dar uma adaptada para, pelo menos, mostrar aí uma possível entrada um pouco atrasada. A segunda foi Apple, né? Que, na verdade, ainda não aconteceu. Apple voltou nas médias e pode estar dando a estratégia de correção nas médias móveis essa semana. Então, o rompimento dessa máxima com o stop nessa mínima pode provocar aí uma operação para a semana que vai iniciar. E Google, mesma coisa, né? Rompimento aqui de topo histórico seria comprar o rompimento do topo com o stop abaixo do fundo, lá no gráfico de 60 minutos. Então, essas são as estratégias que eu vi usando a estratégia do professor André Moraes. Estudando o índice de eletricidade, esmal e BDR, né? Não apareceu muita coisa. E a estratégia de barra com volume, ela apareceu aqui na quarta-feira, né? Deu a possibilidade de comprar o fechamento da quarta-feira. E o stop pode ser tanto embaixo aqui da barra, o stop mais curto, ou se preferir ali no fundo anterior, que daria um stop maior, né? O que aconteceu aqui? Que fez uma barra de volume, né? Se você olhar, foi uma barra que fez um volume ali na média, exatamente na média, né? Está exatamente na média de 21. Rompendo um ponto importante, né? Se você desconsiderar aqui os pavios e pensar só no fechamento, né? Que assim, é uma região onde sempre apareceu o vendedor quando o preço chegou aqui, né? Então, pavio significa que apareceu o vendedor empurrando para baixo. Essa região acabou de ser rompida com um candle de convicção aqui, acima da média móvel de 21. Então, aqui teria dado entrada em 37,42. E aí você poderia colocar ou o stop na mínima da barra, ou se você quisesse um stop mais seguro, na mínima ali do fundo, ficaria um stop maior, mas dando mais tempo para o preço trabalhar. E a segunda oportunidade teria sido Eduque, do setor das Small Caps. Ela deu um contra-ataque aqui na semana passada, na estratégia do professor André Moraes. E na sexta-feira ela teria dado a oportunidade de comprar aqui o fechamento da sexta-feira. Aqui o stop teria que ser realmente a mínima da barra, né? Porque já está um stop aqui de 6%, 7,5% esse stop. Então, se você olhar o volume, ele também foi muito acima da média, né? Foi esse dia aqui, ó, um volume bem acima da média. Rompendo essa região aqui, ó, que é uma região também onde teve pavio, né? Fechamento mesmo só foi ali, ele fechou acima. Então, eu compraria esse fechamento com o stop na mínima, já teria dado saída final. Beleza, pessoal? Bom, peço que você deixe um comentário aqui nesse vídeo, dizendo se faz sentido esse tipo de estudo. Se você gostou, escreve lá. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, para quando eu lançar um vídeo novo, você ser notificado das novidades. Beleza? Muito obrigado pela participação, por ter assistido o meu vídeo, e até o próximo vídeo. Valeu!